Vamos falar de trauma? Talvez você tenha um acontecimento na sua memória, da sua infância, algo que te marcou muito, que foi muito doloroso pra você, e você guarda as sete chaves porque você tem muita vergonha. Se tem vergonha, acha que pode ter colaborado pro que aconteceu, ou acha que poderia ter evitado o que aconteceu, e você guarda muito, muito bem guardado esse segredo. E eu vou te dizer uma coisa, você pode ter a ajuda de um terapeuta informado para o trauma, e você não precisa tocar nesse assunto de imediato. Você pode ver se pode confiar nesse profissional, porque ele não vai começar com você tocando nas suas feridas profundas. Ele não vai começar com você apenas pela via da fala. Ele vai te fazer sentir-se segura, sentir-se acolhida para você poder trabalhar esse trauma.